P1 Chamando Terranos para Reconhecimento de Origens Atenção para chamadas em PVS e SDE, Amabu Assistido para Elevação Atenção Avatares PVS e Afins, Projeções Iluminadoras Solicitadas Atenção Cranuidine, Novos Comandos Sendo Liberados Protocolos Néutros Revisados em Atualização, Terranos Despertos em Análise de Movimentos Cíclicos Desapropriados Anulação em Andamento, Geométrico Quântico Reprogramador Entregue Atenção ao Reprogramador e Afins, Reverberação Imediata Segundo Projetor em Breve Linear, A1022 Sob Intensiva Avatar Igual a 22%, Não Regressivo Afinamento, Barreira, Neutron Iniciático, Não Regressivo 68%, Infração C337 em Desativação Sobre Zona T, 44%, Não Regressivo, Próximo, Mais de 47%, Anti-Amor Espelhados, Reflexão Em 77%, Não Regressivo, Temporariamente, Fim da Transmissão 1, Lenhades 1, Projetando Em Ventral para a Sustentação Necessária A Sustentação Necessária A Sustentação Necessária Legenda Adriana Zanotto